um pedaço do parafuso do virabrequim dianteiro se tem um serviço que mecânico treme na base é esse aqui ó tirar o toco do virabrequim mas vocês sabem menino chinês não é um mecânico qualquer que não é um mecânico acima do normal e ele ativou seus poderes de samurai e arrancou esse toco aqui moçada quer ver como é que ele ficou o toco do virabrequim dianteiro dessa l200 o motor 4d56 acompanha o vídeo após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui quem vos fala é o detão falamos direto da ag auto mecânica 4x4 de sinop no mato grosso e vamos começar mais um bda 4x4 bastidores da águia 4x4 seu canal de caminhonetes do youtube sim moçada como vocês gostam de ver a caminhonete e quem já quem já inscrito nosso canal já sabe quando estou com esse boné incrivelmente vermelho é senão vamos falar de aqui em mitsubishi moçada dentre os defeitos do motor 4d56 defeitos que eu julgo crônico existe um que realmente é de tirar o chapéu ou de melhor é de amargar a boca vamos dar uma olhada naquela caminhonete ali que vocês vão ver certinho que está acontecendo vamos lá que eu vou mostrar para vocês olha só essa 4d56 aqui 4d56 com a frente toda desbuleada olha que beleza sabe quem que é o mecânico aqui sabe quem quem ele mesmo menino chinês o carrinho dele o filho de dona salete moçada sabe o que aconteceu nesta nesta ela de esporte quebrou o parafuso da polia do virabrequim dianteiro parafuso dianteiro da melhor o parafuso da polia dianteiro exatamente ele vai dentro desse buraco aí e olha a foto que eu tirei de manhã com parafuso dentro enterrado olha a profundidade que tava o buraco quando o carro chegou mas eu não consegui fazer o vídeo porque tava na correria santa certo então olha só observa essa a a foto tava o tom do parafuso lá dentro lá dentro e eu falei para o cliente ou a gente tira fora esse motor o menino chinês aqui fazer uma mágica e o menino que eu ensinei fez uma mágica moçada tirou o toco aí de dentro extraiu o toco de dentro como vocês estão vendo não tem espaço certo ou tira o motor fora ou faz isso que foi feito aí ó tirou a frente completo para choque o radiador condensador tudo moçada tudo mais um pouco teve tirou fora perdeu gás né vai ter que dar uma carga de gás agora para tirar o toco do parafuso moçada chegou pessoas que falar comigo daqui a pouco a gente já continua esse vídeo alguns momentos depois retomando raciocínio e vejam aqui novamente onde estava esse parafuso vocês viram que o caminho que eu fiz com a minha mão aqui certo e a sorte que o que o virabrequim ó ele deu altura tem umas caminhonete que ele fica atrás dessa travessa aqui ó aí tem que tirar o motor como ele teve espaço ó deu liberou aqui para gente fazer um furo no meio do toco já vou mostrar para vocês como é que tirar um toco moçada já vou mostrar a cama vamos segurar a audiência né moçada aí eu falei para o cliente ou tiro motor fora hoje consegue tirar fora aí o toco certo muito bem e como eu já falei para vocês esse tipo de serviço aqui é aquele que é a hora que o filho chora e a mãe não vê é a hora que separa homens de menino e exatamente se eu falar para vocês que o menino samurai filho de dona salete garrou na orelha de manhã chegou no guincho aqui umas oito horas da manhã agora 4 e 10 16 horas 10 minutos agora que ele acabou de tirar para você ter uma ideia para tirar esse parafuso claro envolveu toda a complexidade de ter que desmontar a frente da caminhonete como vocês estão vendo aqui certo muito bem e o toco quebrou fundo ainda olha foto novamente aí quebrou fundo quando quebra raso como ele chama quando quebra com pedaço para fora você vai ali dá uns pinguinho de solda e vai soldando uma porca vai só com cromo nick para aquele aquele eletrodo cromo nick e vai soldando uma porca ali e coloca e tira que a própria calor da solda amolece um pouquinho eu toco mas quando quebra fundo meu amigo e aí precisa do menino samurai vamos ver como é que foi feita essa essa extração aí claro que eu não mostrei o procedimento o processo porque aí entre outras coisas eu estava na correria santa moçada graças a Deus olha olha aqui outra ali outra ali mais uma aqui foi também chegado o teste dessa aqui aí eu vi que o teste dela tava os bancos estão batendo aí eu falei remove os bancos a gente apertar entendeu cadê o banco ó removeu banco do motorista certo revisão protocolo águia moçada ao banco ali entendeu então moçada dá uma olhada correria santa aí eu tive que fazer alguns testes e revitalizações enfim muito bem e aí eu falei depois que tirar o toco conta história para vocês verem vamos partir para baixo questão dessa agonia querendo saber o que foi feito né moçada existe um kit ferramenta da kingtoni chamado extrator de parafuso olha ele aí que beleza deixa eu ligar o farol dele aqui tá lá vou ficar aqui fora olha aí extrator de parafuso tá vendo certo percebam que ele é rosto que a esquerda não é tão como é que eu sei quando a rosto que a esquerda a rosto que a esquerda moçada ela é inclinada vou mostrar para vocês aqui deixa eu ligar agora o farol e abrir a tampinha e aí moçada olha aqui moçada agora vou mostrar para vocês isso olha só olha o toco aí esse é o toco do parafuso do virabrequim amanhã vai chegar a peça de Cuiabá quando chegar a peça mostrar para vocês esse parafuso certo ó o parafuso tá aqui e aqui tá um estator deixa eu pegar esse estator maior aqui e por mais que o estator tem a rosca cônica perceba que a rosca direita tá vendo a rosca direita é reta e a rosca esquerda inclinada tá vendo a diferença então quando você vê um parafuso com a rosca inclinada esse da esquerda coincidentemente é rosca esquerda e da direita rosca direita a rosca padrão aí o estator moçada tem esse aço especial aí aqui de ultra resistência com a rosca esquerda você faz um furo no pedaço a ser extraído e coloca ele no no furo vai apertando certo no que você vai apertando como ele rosca esquerda você aperta no sentido que afrouxa o toco você aperta no sentido que afrouxa o toco então você coloca lá e vai soltando e os trator vai apertando mas o parafuso tô que vai soltando ó e tchan 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 você tira ele fora tá vendo então moçada duas palavras para o menino xidez parabéns e vou resumir com duas palavras parabéns porque o cara para agarrar na orelha aqui moçada eu devia ter filmado ele na hora que ele coçou a cabeça ele ficou olhando aí ele coçou a cabeça ele olhou para o serviço ele olhou para o toco o toco lá no fundo falei cá menino chinês tá na mão do artista agora beleza então moçada é isso aí estator então temos várias medidas né do estator o extrator e do extrator na verdade né que ele extrai verdadeiramente o extrator certo temos as medidas aqui ó da King Tony moçada e King Tony só 100% tá vendo moçada amanhã deixa eu vou deixar o toco aqui ó vou deixar toco ali ó amanhã vai chegar o parafuso novo e eu mostro parafuso novo para vocês isso e o e como é que ele colocado beleza a almoçada lixa é furadeira grande tá vendo furadeira grande água para esfriar furadeira pequena carrinho para deitar pneumática jogo de broca aqui do chão frente desmontada extensão ligada lá no 220 então tomar 220 lá no que aquele dentro da parede então tomada 220 olha que operação de guerra para extrair esse toco do parafuso aí da dianteira do virabrequim da L200 moçada como eu disse para vocês não é sisma minha nem nada nem birra nem nada esse parafuso vira e mexe quebra todo mecânico de Mitsubishi pode confirmar aí a que eu tô falando vira e mexe quebra claro que vai aparecer os teóricos de teclado os mecânicos os engenheiros mecânicos de teclado que vão falar que o problema foi um vento um vento aragando do leste que vem sobriando leste oeste norte-sul que passou ali com a humildade do sereno com a umidade do sereno e fez o parafuso quebrar tem sempre a explicação né mas não moçada são vários que quebrou aqui e esse a gente conseguiu fazer esse vídeo top para vocês aí com a extração desse toco beleza amanhã a gente mostra para vocês continua o serviço mostrando o parafuso novo o número original e como é que ele é montado lá combinado até amanhã bom dia vocês viram aí o menino chinês recebendo parafuso olha aí ó e cadê o toco China a moçada este é o parafuso eu vou vir abrir aqui dianteiro 10 200 olha o toco e qual parafuso e olha o toco agora você olha isso aí e imagina o tanto que isso aqui tava lá para o fundo mas eu falei para vocês vocês viram ali o menino chinês tava dando aquele talento ali no alojamento do retentor já vamos trocar o retentor também certo a lá vamos trocar o retentor e opa bateu em cima aqui moçada olha lá e você tá vendo aí o retentor olha a profundidade do buraco do vira do parafuso dentro do vira bequim tá vendo é muito bem então vamos saber esse é o parafuso novo a gente pediu no Cuiabá chegou aqui parafuso parafuso novo roda fônica nova e vamos montar então agora moçada vamos montar o parafuso que quebrou aí aqui ó tirou a ferramenta né o extrator ó tá vendo você faz um furo com a furadeira e a partir daí o extrator vai fazendo serviço dele por isso que ele tem que ser cônico que ele vai entrando né vai se aprofundando e vai abrindo no que ele vai abrindo ele vai travando e removendo o toco que tá lá dentro beleza moçada então é isso aí ó como vocês perceberam a caminhonete virou ela de frente e tiramos aquela garbosa que tava aqui para testar ela garbosa veio tava aqui para testar certo então tá aqui ó a garbosa mandamos de lugar agora vamos só vamos montar a frente aqui chegou a peça vamos montar essa frente daqui a pouco fica no style beleza moçada melhor fazer isso aí do que você tirar o motor fora né deu certinho fazer o serviço fica invocado né caminhonete quando desmontado a gente vai ver aqui ó e aí ó parafuso removido ou melhor toco do parafuso removido polia montada olha moçada protocolo águia aqui na tampa deixa eu tirar esse pendente daqui ou melhor desligar o pendente pronto aí a tampa protocolo águia polia montada e eu vos apresento mais uma águia a ferramenta das originais moçada gostaram aí que foi o que fiz moçada eu fiz aqui ó para travar essa polia dianteira aí ó e olha que beleza e igual que os parafusos da polia ali ó trava ali aí você trava no chassi ou parafuso novo aí moçada na tela porca parafuso novo mostra desse parafusão aí 10 da desta idade magnitude desta grandeza vai me quebra e como eu disse durante o vídeo esse é um parafuso que infelizmente ele é quebrador tá vira e mexe esse parafuso quebra a froncha já peguei vários com esse defeito aqui aí essa agora deu certo fazer um vídeo dela beleza moçada queria apresentar para vocês a minha ferramenta original águia ferramentas originais de soltar polia se apoia ali no chassi tá vendo ó ó apoia ali no chassi ó e você pode soltar essa polia soltar apertar enfim beleza então é isso aí moçada agora o menino chinês já tá acabando você já passou o loktat já deixou no style vai ficar nota 10 essa caminhonete aqui vai ficar nota 10 com o samurai da águia passa aqui para frente para você aparecer no vídeo só gosta quando aparece a humildade em pessoa moçada só humildade filho da dona salete menino bem bem criado bem criado bem educadinho criado da igreja né china olha o samurai o toco do parafuso do 4d 56 removido olha aí moçada removido o serviço qualificado do menino chinês acima de qualificado é o serviço moçada que precisa de inteligência ferramenta e determinação de raça para fazer tem que ter assunto para fazer moçada que se tem um serviço que mecânico corre longe é esse aqui mecânico fica louco e corre moçada olha lá beleza então tem o seu parafuso novo ali ó a cabecinha dele ali ó então moçada é isso aí tá trocado agora serviço pronto beleza moçada famoso serviço top gun então é isso aí acho que eu nunca encerrei um vídeo aqui embaixo né deixa eu ver se o marco sonado vai pingar em cima de mim já encerrei um vídeo aqui embaixo primeira vez né então vamos encerrar um vídeo aqui aqui embaixo eu sabe gostar desse desse vídeo aí serviço top gun e moçada como falei se tem um serviço que mecânico corre longe é esse aqui mas o menino chinês nem qualquer mecânico não ele é o menino chinês o mecânico acima do normal o samurai do BDA 4x4 gostou desse serviço é o seguinte você quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo 4x4 neste nosso Brasil varonil então seu canal é esse BDA 4x4 sim é neste canal que vai ficar informado de tudo que acontece no mundo da manutenção automotiva 4x4 e mais você vai aprender altas dicas de como cuidar bem do seu 4x4 e não se esqueça no sabadão então nós temos ouvir o vídeo especial da semana que é com as melhores perguntas da semana dos inscritos e das pessoas que participam do canal então confere lá todo sábado de manhã que a sua pergunta pode ser selecionada para ser respondida por mim no vídeo especial beleza o vídeo de uma hora do canal convidado moçada ou melhor mais de uma hora no mínimo uma hora então é isso aí águia auto mecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aqui me abraço e aí e aí e aí e aí e aí